Há vagas. Uma cena que não se via há muito tempo no centro de Cascavel se tornou realidade. Desde que esse veículo, com sistema de vídeo monitoramento, passou a fiscalizar as vagas de estacionamento na chamada Zona Azul, ficou mais fácil estacionar. A cena era meio difícil, né? Antes, né? Agora ficou bom. Tá bom. Melhorou bastante, viu? Graças a Deus, com os veículos melhoraram. Feliz. Oh, mais deficiência, né? Só com uma perna, aí já ajuda bastante, assim. Leila conseguiu estacionar bem pertinho do banco, o que raramente acontecia. Você já passou algum perrengue em relação a vagas aqui de não encontrar? Já, muito. Muitos perrengues. Você fazia? Ficava rodando, tentava estacionamento pago? Rodando e quando não encontrava, eu pago. O que é triste, né? O novo sistema começou a funcionar no dia 1º de julho. Na primeira semana, muitas multas. Foram 590 no total. Aos poucos, os motoristas começaram a entender como deveriam agir. E aí, o mês de julho fechou com 720 autuações. É um balanço positivo, segundo a presidente da Transitar. Em um comparativo com julho de 2019, por exemplo, haviam sido aplicadas 1.700 multas por agentes de trânsito. No mesmo período, em 2021, foram 1.300. Anterior, além de ter um excesso de multas, não tinha vaga. Porque muita gente acabava apostando na multa de oportunidade. Se passar o agente, nós temos a multa. Se não passar o agente, nós não temos a multa. Então, mesmo quem sabia, acabava esperando essa possibilidade. Então, nós tivemos uma redução nas multas. As vagas estão sendo respeitadas porque há o medo da autuação. E também aqueles que sabiam como funcionava, se sentiam injustiçados porque muitos burlavam a regra. A Transitar aponta que o modelo de fiscalização também minimizou as infrações de estacionamento irregular. Nós tivemos, no mês de junho, 45 denúncias por estacionamento em guia rebaixada na área central, no local onde nós temos o estacionamento rotativo. No período de julho, tivemos 16. Nós zeramos denúncias em vagas como vagas de curta duração, carga e descarga. Essas vagas foram zeradas, as denúncias, e uma redução de quase 100% nas denúncias de vagas especiais para idosos e deficientes. Até então, o sistema estava apenas com um veículo circulando. Após esse período de avaliação, os outros quatro também vão passar a circular neste mês. Para a população compreender que nós teríamos uma fiscalização realmente efetiva, porque com agentes não é possível fazer a fiscalização no formato ideal. E agora, na próxima semana, nós já devemos ter os demais veículos, até os próximos 15 dias, os outros quatro veículos também fazendo a fiscalização. A fiscalização não conta apenas com o carro. Os agentes seguem nas ruas com uma atuação específica, verificar veículos nos bolsões e também as motocicletas. Foi pensado nos agentes que já eram do estacionamento regulamentado, fazer essa fiscalização com o mesmo sistema, com o celular. Eles vão até os veículos nos bolsões ou as motocicletas que têm a placa voltada para a fachada das lojas. Então, esses agentes fazem essa fiscalização, tiram a foto da motocicleta, uma foto panorâmica para situar essa motocicleta onde ela está e a notificação acontece da mesma forma se o veículo estiver irregular. Apesar de ter uma grande aprovação, o novo sistema não é unânime. Alguns trabalhadores do comércio se queixam de ter que mudar o carro de face de quadra a cada duas horas. Eduardo já foi multado duas vezes no último mês e até coloca despertador no celular para correr trocar o veículo de vaga. Então, ficou bastante incômodo, porque a gente precisa trocar de quadra. Então, nem sempre tem vaga em quadras próximas. Então, ficou, vamos dizer assim, estressante, de certa forma. Mas, assim, o que é importante? A gente sempre procurou esclarecer isso. Nunca pôde. Não é uma coisa nova. O limite de duas horas não começou dia 1º de julho. O limite de duas horas existe há 20 anos. Então, aqueles que estão se sentindo nesse momento lesados, nós entendemos que as empresas podem buscar formas de viabilizar o próprio trabalhador. O que nós fizemos para atender a essa demanda foi melhorar o sistema do transporte coletivo nessas áreas.